E volta Ok Oh E aí E aí Vá Vá Yeah Vá Existe Está Só Vá 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 Já 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 Vá kita O que é isso? Você não pode abrir. O que? A, abrir! Eu estou em caixão. Mas isso é muito bom. Você tem um botão, né? Ah, não é um botão. Ah, não é um botão. Ah, não é um botão. Você tem um botão, né? O que? Não é um botão, né? E aí, velho... Na verdade... Tô, dois... Um botão, né? É um botão, né? A boca, né? Ah, né? Aí, o que é a frente? Não, cara... Um botão, né? Você me pula um pouco e agora eu vou te dar um pouco, não é porque eu não sei Você sabe como eu escrevi? Ah, eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco O que você está jogando? Ah, sim, sim. Meia vlê em parte de frente.